Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Bahia, mas antes de começar peço aqui seu apoio rumo aos 36 mil inscritos, queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV e caso não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e faça parte da família SBTV nas redes sociais disponíveis na descrição deste vídeo, tá certo? Primeira informação referente à base do Esquadrão de Aço, aos pivetes de aço, a página base do Esquadrão informa com relação à estreia de domingo contra o Atlético Mineiro pela Copa 2 de julho, Sub-15, Estrela de Março, Eunápolis, Maranhão e Atlético Mineiro são os adversários do Grupo H, o Grupo do Esquadrão de Aço, nossos pivetes terão esses adversários definidos para os confrontos nos próximos jogos, tá certo? Além disso, o Jampa, goleiro do Sub-15, já se apresentou à seleção brasileira para os treinamentos visando a Copa 2 de julho e a estreia, inclusive, na competição pela Amarelinha será contra o Bolívar no próximo domingo, às 10h30 da manhã, lá no Estádio Metropolitano de Pituasso, beleza? E aqui o resumo com relação aos jogos, tá? Domingo tem o jogo contra o Atlético Mineiro Sub-15 e o sábado, dia 1º de julho, 6h30, Bahia e Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado, na fonte, o Bahia começa a divulgar informações com relação aos ingressos tricolores a serem vendidos na bilheteria da Fonte Nova, bilheteria online e em outros pontos parceiros de venda. Corra, não perca tempo, garanta sua presença, será o jogo aí, em véspera de mais um feriado importante, né? 2 de julho, muito importante para o Brasil e para o nosso estado também, então, fique de olho, teremos o primeiro dia exclusivo para os sócios torcedores tricolores. E agora, com o texto muito marcante do Danilo Fernandes, após se machucar mais uma vez, dessa vez contra o Fluminense, lá no Maracanã, e ele publicou o seguinte texto aqui no seu Instagram. Depois de mais ou menos 298 dias, finalmente pude restrear em um partido oficial. Pensei ser o cenário mais lindo possível no Maracanã, um dos estádios mais emblemáticos da história do futebol brasileiro e mundial. Um palco onde muitos dos melhores jogadores do mundo jogaram e sonharam em jogar. Comigo não foi diferente. Foi muito bom sentir novamente o frio na barriga, controlar a ansiedade e finalmente escutar o apito do que o árbitro e ter a certeza que eu tinha voltado a fazer o que eu mais amo. Foram 33 minutos em campo, onde desfrutei, me diverti e pude ajudar a minha equipe. E pelo acaso do destino, veio novamente mais uma lesão. O que fazer nesse momento? Questionar, lamentar, chorar, tentar entender? Não tentar entender? Pois é, eu já fiz tudo isso. Mas eu tenho certeza, voltarei e voltarei ainda mais forte. Papai do céu, eu não sei o que o Senhor tem guardado para mim, mas pode ter certeza que eu não vou desistir. Gostaria de agradecer por todas as mensagens de carinho e apoio nesse momento. Muito obrigado. Colocou aqui o Daniel Fernandes na sua rede social, no seu Instagram. Um momento marcante, muito importante que ele traga ali uma palavra após esse momento difícil para o atleta, para o Bahia. E o Carlos Cardoso comentou também um pouquinho sobre essa partida contra o Fluminense. O Bahia poderia ter perdido nos 20 primeiros minutos do jogo, quando o Daniel Fernandes foi imenso, salvando o time com outras intervenções. E aí o jogo sorriu para o Bahia, que fez um a zero e ficou com um a mais no primeiro tempo, tranquilo. Eis que, cinco minutos no início do segundo tempo, o time esfarela em falhas individuais de novo. Cicinho e Klaus implodiram o time. A falta de estrutura emocional abriu a janela da virada do Fluminense. Derrota da pior forma. Daniel entrou bem e o Bahia até ficou perto de empatar o jogo, que seria um dano maior, menor. Fábio do Fluminense salvou o lance incrível, porém até o empate deixaria um sentimento de desperdício. A sorte sorriu, o Bahia fechou a cara para ela. A falha de Cicinho foi a falta de concentração e qualidade. Não foi erro forçado e Klaus foi falta de tudo. Lento, medroso, nem os braços ele levantou para competir com o Lele. Daniel Fernandes fez muita falta. Espero que Klaus seja percebido como deve pelo Bahia, um goleiro de qualidade inferior ao que é necessário em uma Série A. O Bahia precisa amadurecer como um time. O segundo gol foi consequência do primeiro, direto. Depois demorou para pressionar como deveria. Texto importante, resumo muito legal do caso Cardoso com relação ao jogo, o que traduz, evidentemente, muitas sensações, traduz muitos posicionamentos que devem ser tomados pelo Bahia. Evidentemente, eu acho que ele está certo nessa observação referente à atual situação do Tricolor de Aço. Lembrar você que contra o Grêmio há um ponto sinalizado. A página Copero News trouxe a seguinte informação do Felipe Duarte. Contrato de empréstimo de Bruno Alves com o Grêmio expira na sexta-feira. Assim, o zagueiro pode ficar de fora da partida contra o Bahia pelo Brasileirão. A diretoria Tricolor irá fazer consulta à CBF antes de decidir pela escavação do jogador em Salvador. Olhe no início. Vamos falar sobre o Luciano Juba? Informação exclusiva nesse momento. Lembrar vocês que mais cedo, o Márcio Martins trouxe uma informação em seu canal no YouTube referente a uma possibilidade de o Luciano Juba se apresentar ao Bahia na próxima segunda-feira, de que Bahia e Sport teriam chegado a um acordo para que ele pudesse se apresentar ao Bahia e que ele, inclusive, já teria se despedido dos atletas que ele é companheiro na equipe pernambucana, na equipe rubro-negra. O que a gente apurou, o que eu tive acesso à informação nesse momento após a divulgação dessa informação é que o atleta não chegará em Salvador segunda-feira e que o Bahia ainda não conseguiu antecipar o seu atleta. O Bahia negocia essa situação, esse movimento no mercado, que é muito importante. Afinal, tem pré-contrato assinado com o jogador para a chegada dele, inclusive, após o vínculo com o Sport no final de agosto, no começo de setembro. Mas a negociação é complexa e ainda é um momento complicado da negociação, que ainda não há definição concreta sobre a chegada ou não de Juba nessa segunda janela de transferência, nesse segundo momento de mercado da bola no nosso país. Aguardemos assinando os próximos capítulos. É o que eu tenho de informação, é o que eu apurei nesse momento, é o que tem de momento aqui a ser confirmado pelo canal SBTV. Inclusive, o Juba teve uma atualização de números mais uma vez na página SofaScore Brasil, no seu perfil aqui do Twitter. 23 anos nas últimas duas edições de Série B, tem 48 jogos, 10 gols, 5 assistências, 91 chutes, 37 no gol, 108 passos decisivos, 11 grandes chances criadas, 88 desarmes, 224 bolas recuperadas, uma nota SofaScore de 7.37, jogador com maior nota na competição, líder da competição em chutes e passos decisivos, líder da competição em gols de falta, vice-líder em participações em gols entre os meias e vice-líder em desarmes entre os meias. É um cara muito qualitativo com relação aos desarmes, as bolas recuperadas para um meia, para um atacante, né? Um cara que atua como ponta, como meia esquerda, por exemplo. E nesse esquema de Paiva, pode se adaptar muito bem a essas situações de jogo, como realmente um atleta polivalente, né, gente? Então é bem bacana essa movimentação do Bahia. Tomara que consiga antecipar o Juba para essa janela de julho. Aguardemos, poderemos ter novidades ao longo dos próximos dias. Então qualquer novidade que eu receber, que eu apurar, irei informá-los, informar vocês, torcedores tricolores, tá certo? Para encerrar, teremos nesse momento, está rolando nesse momento que tu gravou nesse vídeo aqui, Vasco e Cuiabá, o último jogo entre as equipes dessa décima segunda rodada de Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, entendo que o empate é a alternativa mais interessante para esse jogo, ou quem sabe o triunfo do Cuiabá para afundar, digamos assim, o Vasco cada vez mais no Z4. E é algo que nos interessa ainda muito, né, com relação à situação atual da taba de classificação. O Bahia que é décimo segundo colocado, perdão, décimo quinto colocado nesse momento, já que o Cuiabá tem esse empate momentâneo com a equipe do Vasco. Então aguardemos aí a definição desse jogo. Amanhã trarei novidades para vocês, quanto a outras informações, é claro, sobre a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada após essa partida do Vasco e Cuiabá, tá certo? Esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o like e um comentário sobre os assuntos abordados nesse vídeo de hoje, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!